Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o segundo episódio da websérie sobre sapatos aqui do canal. Sim, tá rolando mais uma websérie aqui e dessa vez o tema são sapatos masculinos. E aí eu vou deixar o link da playlist completa dessa websérie aqui em cima, porque dependendo de quando você esteja assistindo, pode ser que a websérie já esteja toda aqui no canal. E aí, tudo que você quiser saber sobre sapatos masculinos, com certeza essa websérie vai responder a sua pergunta, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mocassin. E eu vou começar dizendo o seguinte, mocassin não é um sapato fácil de ser definido, porque com o passar do tempo foi fazendo uma mistura, uma mistura de algumas características de determinadas marcas, algumas características de outros modelos de sapato e no fim das contas tudo misturou e tudo virou mocassin. Pelo menos na hora de comercializar, na hora de você comprar, tudo virou mocassin, beleza? Mas fica tranquilo que eu vou explicar direitinho e você vai entender. Antes de falar de como usar o mocassin, eu vou tentar definir aqui para vocês o mocassin. Para isso, eu vou falar sobre três modelos de sapato. O primeiro é o loafer. O loafer é um modelo de sapato que os noruegueses usavam na década de 30. E aí, a maior característica do loafer é uma tira de couro com um losango vazado que fica no peito do pé. Essa é a maior característica do loafer. Outro modelo de sapato, na verdade, é um modelo mais característico que é o mocassin da Gucci. E dizem por aí que o primeiro mocassin, que o mocassin foi criado pela Gucci. E aí, a maior característica desse primeiro mocassin da Gucci é essa correntinha que tem em cima. Então, essa é a maior característica. E aí, o terceiro tipo de sapato é o driver. O driver é um sapato que ele tem um solado flexível. E, na verdade, essa é a maior característica dele, né? Ele é um sapato com um solado flexível justamente para ficar mais confortável na hora de dirigir. E aí, na parte de cima dele, é liso e não tem nada. Beleza? E aí, o que aconteceu? Foi feito o samba do crioulo doido, misturaram todas essas... esses modelos de sapatos, essas características, no caso, do sapato da Gucci. E aí, galera, tudo virou mocassin. Então, hoje tem o mocassin com a tira de losango em cima, que o solado é flexível. E aí, tem um solado que não é flexível, mas que não tem nada em cima. Enfim, tudo isso virou mocassin. Dê essa volta aqui só para vocês conseguirem definir. Na hora de chegar na loja, conseguir definir o que é um mocassin. Mas, assim, tem duas características que, mesmo com essa mistura toda aí, a gente consegue dizer que são características fortes do mocassin. A primeira é o material, que geralmente ele é feito de couro, camurça, ou um material meio verniz, meio vinil, na verdade, que eu falo. Que é um material, sabe, brilhoso. Ou então, até mesmo o couro, sabe? Aquele couro bem lustrado e aí ele fica bem brilhoso. A outra característica é que ele não tem cadarço. Então, se você bater o olho num sapato e você achar, tipo, ah, ele tem um losango em cima ou, sei lá, ele tem alguma outra característica que eu falei aqui. Mas, se ele tiver cadarço, ele não é um mocassin. E aí, ele é um cider. Um dock cider ou um top cider. Mas a gente não vai falar dos ciders aqui hoje, beleza? Então, grava aí na mente. Tem cadarço, não é mocassin. Mas, voltando para o mocassin, ele é um sapato bem eclédico. Ele vai desde do terno à calça jeans. E aí, no meio do caminho, tem a calça de sarja, calça de linho, calça de algodão, bermuda de sarja. Galera, o mocassin, ele é um sapato bem democrático. Mas, ele tende a ficar mais interessante, assim como a alpargata. Eu já falei das alpargatas aqui, eu vou deixar o link aqui em cima desse vídeo. Ele também fica mais interessante com tecidos mais naturais. Então, tecido sintético na calça ali, não é tão interessante assim você usar com mocassin. Vai para os tecidos mais naturais, tecidos de algodão, que vai ficar mais interessante. Só tem que tomar cuidado, assim, na hora que você for montar o look, para você não ficar parecendo tiozão do churrasco, tipo, sabe? Um look bem ultrapassado. Tem que ficar esperto nisso daí. E duas dicas que eu vou te dar é o seguinte. A primeira dela é, se você tiver com uma calça ou uma camisa, galera, fique esperto no caimento, beleza? Não coloca essas calças muito largas, essas camisas muito largas, porque vai tender a você ficar aí o tiozão do churrasco ou o look ultrapassado. E aí, você faz o seguinte. Você mira nas calças e nas camisas que tem os cortes slim, que são os cortes mais ajustados ao corpo, com caimento legal. Se você não souber muito esse lance das calças, pô, qual o modelo de calça que tem um modelo mais slim? Como que é isso? Galera, tem um vídeo aqui no canal de como você escolher a sua calça jeans. Lá eu falo sobre alguns modelos de calça. Na verdade, naquele vídeo eu falo sobre modelos de calça jeans, mas aqueles modelos também se encaixam em tecido de sarja, enfim, tecido de algodão. Você pode ir lá, dar uma olhada, porque você vai conseguir entender. Vou deixar esse vídeo aqui em cima. E as camisas, a mesma coisa. Você vai para as camisas que tem o corte mais slim, porque aí não vai correr o risco, sabe? De ficar lá o tiozão. A segunda dica é, se você for colocar bermuda, cara, fique esperto na altura da bermuda. Ah, Thiago, mas eu não gosto de bermuda curta, no meio da coxa. Galera, não precisa ser no meio da coxa, mas que seja um pouco, que seja no joelho, no máximo no joelho. Mas assim, bem legal mesmo, um look bem estiloso. Se ele for, pelo menos, acima do joelho, sabe? Um pouquinho acima, não precisa ser no meio da coxa, mas um pouquinho acima do joelho, que vai ficar um look mais interessante. A bermuda vai ter um caimento mais legal. E aí, a bermuda, o mesmo esquema. Você vai para a bermuda que tem um corte slim. Tem essas bermudas mais largas, essas bermudas cargo. E aí, pode ser que não fique tão legal. Então, a minha dica é, fique esperto na hora de você montar o look com mocassim. Vai para as peças que tem um corte slim, que com certeza você vai e vai dar bom aí, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir para me dar uma moral. Se você tem aí o seu pai, o seu tio, o seu avô, primo, alguém que curte usar mocassim ou gosta, mas acaba que na hora de montar o look ali, fica o tiozão do churrasco. Pega o link desse vídeo, manda para ele, que com certeza essas referências aqui vai ajudar aqui a abrir a mente dele. E ele vai montar uns looks mais legais. E, cara, o mérito vai ser todo seu. Beleza? Então é isso aí. Se você não me segue lá no Instagram, curte conteúdo de moda masculina, dá uma passada lá, que eu estou sempre falando disso por lá também. Beleza? É isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!